Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Muitas pessoas, quando estão hipnotizando e vão produzir amnésia ou alucinações, coisas mais difíceis, em algum momento notam que o sujeito não consegue viver aquela sugestão, que por isso desistem. Mas essas pessoas não percebem que existem caminhos alternativos. Existem modos não tradicionais de produzir esse tipo de sugestão. Um desses métodos é o modelo de imaginação automática. Que é um modelo desenvolvido pelo grande hipnotista internacional Anthony Jackman. Ele é uma das estrelas da hipnose, inclusive está vindo dar um curso aqui em BH semana que vem. O Anthony desenvolveu esse modelo que permite as pessoas, através da imaginação, conseguirem produzir esse tipo de evento hipnótico mais difícil, muitas vezes até mesmo sem transe. Eu estou aqui com o Wellington, tudo bem? Tudo bem. E a gente vai mostrar como é que isso funciona. Então vamos lá. Wellington, vamos então fazer um procedimento de amnésia, beleza? Vamos fazer uma indução primeiro. Então olha aqui no meu dedo, Wellington. Segue meu dedo e vai seguindo. Isso. Quando chegar na sua testa, você vai fechar os olhos. Vai fechar os olhos. E relaxar isso. Vai seguindo. E vai seguindo. E vai seguindo. E vai relaxando. Voltando para aquele estado e cada vez mais profundo. Isso. Durma. Isso. Bem profundo, Wellington. Bem profundo nesse estado. Isso. Bem profundo nesse estado. Muito bem, Wellington. Bem profundo nesse estado. E nesse momento, Wellington, eu quero que você imagine na sua frente um quadro. E você escreva nesse quadro os números de 1 a 5. Isso. Os números de 1 a 5. E agora, eu quero que você pegue um apagador e apague o número entre o 3 e o 5. Apague ele completamente da sua mente. Isso. Eu quero que você acene com a cabeça para mim quando você estiver totalmente apagado. Completamente apagado. Esse número entre o 3 e o 5. Muito bem, Wellington. 1, 2, 3. Abre os olhos. Isso. Beleza, Wellington. Faz assim. Conta aqui para mim. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, você não esqueceu o 4 ainda não, né? Não. Mas você imaginou apagando. Sim. Beleza. É isso mesmo. E isso, às vezes, a amnésia, nesse procedimento normal, às vezes ela não funciona. Para algumas pessoas vai funcionar. E para outras não. É por isso que nesse vídeo de hoje, eu estou querendo mostrar um procedimento alternativo para a amnésia. Então, vamos fazer desse outro modo. É o seguinte, Wellington. Dessa vez, você vai fazer um pouco diferente. Eu quero que você faça assim com a sua mão. Isso. Quando você faz isso e olha para esse número, você vai imaginar, Wellington, esse número aqui indo embora da sua mente. Você vai imaginar que esse número não existe mais. Você vai imaginar esse número indo para muito longe. Isso. Você vai jogar esse número para longe. Pessoal, não pode ficar nessa posição. Mas você sabe que não significa nada. Esse número está muito longe. Você vai jogar esse número para muito longe de você. Vai jogando. Vai empurrando. Vai jogando ele bem para longe. Bem para longe. Bem para longe. Vai jogando ele para muito longe de você. Imagina ele saindo da sua mente. Imagina a imagem dele indo para longe. Sente ele saindo da sua mente completamente. Você escuta ele saindo da sua mente. Escuta ele indo embora. Você indo embora completamente. Só imagina que esse número não existe mais. Isso é um símbolo. Só apenas da sua mão. Isso. E não da sua cabeça. Ele sai completamente. Você percebe que você é capaz de se lembrar, de esquecer, de imaginar, esquecendo completamente esse número. Você é capaz de se lembrar, de imaginar, esquecendo completamente esse número. Muito bem, Wellington. Isso. E é muito interessante. Olha aqui agora. Isso. Olha aqui, Wellington. Faz assim agora. Conta os números para mim, por favor. Aí na sua mão. Conta os números, por favor. Um, dois, três, cinco, seis. Seis. Você tem seis dedos na mão? Não. Interessante, não é? Então, como vocês podem ver, dessa vez funcionou. O modelo de imaginação automática. O modelo de imaginação automática. A gente faz as pessoas imaginarem alguma coisa. E essa palavra, imaginar, ela é uma palavra chave. Quase uma palavra mágica. Porque ela permite as pessoas fazerem um faz de conta. Quando a gente fala a palavra imagine, a gente quer dizer faça de mentirinha, faça de conta, atue. Então, é mais ou menos isso. E quando a pessoa atua, ela entra no núcleo hipnótico. Ela vai produzindo aquilo. Porque o mecanismo da mentira, da invenção, seu cérebro processa esse mecanismo da mesma forma de quando você está fazendo algo de verdade. Então, quando você atua e imagina algo, na verdade, você cria aquilo na sua cabeça. É por isso que muitos atletas treinam mentalmente, fazem treinos mentais do que eles vão fazer. Depois eles fazem aquilo da mesma forma. É por isso que o modelo de imaginação automática é algo tão poderoso. Porque só de você imaginar, aquilo vira realidade. E às vezes não precisa nem da pessoa ir em transe. Olha o Edson, ele nem estava em transe. E agora, Edson, vou te mostrar algo mais legal ainda. Porque você vai perceber, quando você olhar para esse símbolo de novo, e você pensar. Volte para mim. Então, esse número vai voltar para a sua cabeça. Isso vai voltar a ter sentido para você. E quando você fizer um símbolo de um número e pensar, vai embora, então ele para de fazer sentido para você. Vai ver como isso é muito interessante, você imaginar isso. Fala o seguinte, primeiro faz assim, e se me diz, que número é esse? Não sabe, né? Não. Agora pense, volte para mim. Imagine voltando, que número é esse? Interessante, não é? Agora fala assim de novo. Imagine, vai embora. Vai embora, isso. Que número é esse? Que número é esse mesmo? Cinco. Cinco? Agora, fala para você mesmo, volte para mim. Ele voltou do cinco, é legal isso, não é? Então, isso mostra como é... E você pode fazer com outros números também, você pode brincar com sua mão. Cinco. Cinco é cinco, né? Isso mostra o poder da nossa imaginação. Como a gente realmente é capaz de usar a imaginação para produzir essas amneses, para produzir sensações, para fazer todos os tipos de coisa. É mais ou menos como aquela experiência do limão, que a gente já usa a nossa imaginação para isso, para sentir o gosto do limão. De imaginar o limão. Já fez essa experiência? Já. Já? Faz aí de novo, então. Imagina o limão na sua mão. O limão cortadinho. Cortadinho, bem azedo, tá? Um limão bem azedo. Aquele limão que você consegue sentir aquele cheiro dele de azedo. Aquele gosto dele de azedo, sabe? Quando você se sente. Não é? Sabe como é que é? Você sabe que tem muito potencial azedo ali. Aí você vai dar uma mordida, né? Aí dá uma mordida. Dá uma mordida, limão. Dá uma mordida. É interessante. É a força da imaginação. Então é isso. Eu gosto de limão. Eu gosto de limão. Gosto? Eu gosto de limão, mas assim não. Assim não, né? Muita venda é foda, né? Mas então esse é o potencial da nossa imaginação. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, comenta. Comenta sugestões. Curta. Compartilhe. Se inscreve no canal e liga o sininho pra você acompanhar todos os meus vídeos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto